Quando eu comecei a fazer essas comparações aqui no canal, era mais uma forma de diversificar um pouco mais o conteúdo mesmo, mas parece que vocês realmente abraçaram a ideia aí, gostaram bastante, e claro que eu vou continuar trazendo outros vídeos nesse formato, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff e seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Versus aqui no canal. Essa série é uma série onde eu tento fazer uma análise comparativa aqui entre dois jogos, dois personagens, enfim, eu sempre comparo duas coisas por aqui. A ideia dessa série é analisar com base em critérios objetivos, como eu já falei várias vezes, não só com base no achismo ou na minha opinião pessoal, e assim eu acho que a gente pode chegar a um vencedor justo, digamos assim, né? Vamos ver então. Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também pra poder esse conteúdo alcançar mais pessoas, deixa aqui um comentário pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? E caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Se você curtiu as outras comparações entre o Predador e o Exterminador e a última que eu fiz, entre o Walker versus El Suenio, então, vão ter várias outras comparações nesse sentido aqui, então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Então pessoal, como vocês já viram aí no título, a briga hoje é de cachorro grande, beleza? Desde que o Breakpoint foi lançado, muita gente por aqui pergunta, qual é o melhor game? Ghost Recon Wildlands ou Ghost Recon Breakpoint? Aliás, com certeza um outro game vai aparecer aqui embaixo nos comentários, que é o Ghost Recon Future Soldier, beleza? E podem ficar tranquilos que logo logo ele vai aparecer por aqui também, mas, sem enrolação, vamos ao que interessa. Então, o Wildlands se passa numa versão fictícia da Bolívia, que foi tomada pelo cartel Santa Blanca, e acabou sendo transformada ali num narco-estado. Nesse contexto, os Ghosts são enviados até o local pra poder acabar com as operações da organização, e por fim, pôr ali as mãos no El Suenio, que é o líder deles. Do outro lado, a gente tem o Breakpoint, que se passa ali no arquipélago fictício de Auroa, quartel-general da Skelltech, e assim como a Bolívia de Wildlands, também foi tomada, só que aqui foi tomada pelo grupo de elite dos Wolves, que é liderada pelo Walker. Como sempre, os Ghosts são enviados pra poder resolver a situação, mas nesse caso, eles são emboscados logo na chegada, e os poucos que sobrevivem partem aí numa jornada pra poder descobrir o que é que tá acontecendo com a Auroa, e ir buscar vingança, claro, né? Lógico que aqui eu fiz um resumão das histórias, né, pra poder não perder muito tempo num único quesito. Ambas as histórias são sim muito boas, pelo menos no papel, né? No caso do Breakpoint, o game sofre um pouco com alguns problemas no desenvolvimento dessa história, seja pelo ritmo, seja pela forma como é contada. No Wildlands, um fator importantíssimo pra poder amarrar as entrelinhas, por exemplo, era a Bowman, que sempre passava as informações adicionais sobre os Butchons, sempre falava sobre as províncias e tal. No caso do Breakpoint, nós temos também uma história rica, né, contada em arquivos, espalhados pelo mapa. Mas, sinceramente, velho, quem é que para pra poder ler tudo isso? Na verdade, até tem algumas pessoas que param, eu, por exemplo, li muita coisa, mas eu confesso que em determinado momento começa a ficar chato, né? A história do Wildlands é importante lembrar que ela também não é perfeita, né? Mas ela tem ritmo, tem tensão, principalmente, tem uma narrativa mais fluida, né? Então, ponto pro Wildlands. Os personagens em Ghost Recon Wildlands, eles não são também nenhuma obra-prima, né? Mas a maior parte deles é bem razoável. Com destaque aqui, claro, pra equipe Ghost, formada aí pelo Nômade, pelo Weaver, pelo Holt e pelo Midas. A interação, né, entre eles, os diálogos funcionam muito bem. A gente realmente tem a noção de que tá fazendo parte de uma unidade de Elite. Eu posso citar aqui, como outros destaques, o próprio El Suenio, que é um vilão muito bem construído e que contribui diretamente pro sucesso da história. Entre os Butions, eu posso citar vários deles, porque eu gosto de vários. Eu posso citar, por exemplo, o El Pozoleiro, o El Gato, ou a Nídia, né? Mas não tem nenhuma que eu goste mais do que a La Gringa, né? Que é uma cientista que é contratada pra poder aumentar a produção de coca, mas que acaba se envolvendo com os rebeldes ali, meio que por baixo do pano e tal. História bem interessante. Aliás, todos eles têm uma história bacana, que é contada de uma forma interessante também. A gente vai descobrindo as camadas dessas histórias ao longo das informações que a gente vai pegando nas províncias. Enfim, não posso esquecer, claro, da cereja do bolo de Wildlands, que é a Bowman, né? Que eu acabei de citar agora. Que é uma agente da CIA que foi recomendada pelo Daniel Sykes. Quem jogou o Future Soldier vai lembrar dele. Enfim, ele recomenda a Bowman. E ela é designada como o nosso contato, né? Como o contato dos Ghosts na Operação Regicida, que é a main quest de Wildlands. Ela é presença constante no game, né? Ela tá sempre entrando em contato com a gente pra poder passar informações interessantes, sempre analisando os dados, tá sempre interrogando os meliantes que a gente pega, né? E a gente pega vários deles durante a campanha. A Bowman, ela é uma peça fundamental pro andamento da história do Wildlands, como eu já falei agora há pouco. E essa talvez tenha sido a maior deficiência em Ghost Recon Breakpoint. Porque Breakpoint não tem nenhum personagem que realmente se destaque, né? Todos eles são bem operacionais. Eles fazem o que tem que ser feito, né? Eles aparecem ali, contam alguma história, fazem a campanha avançar de certa forma. E na sequência, ninguém lembra mais deles. Eles são totalmente esquecíveis, né? Porque eles são mal desenvolvidos. Até mesmo o Walker, que deveria ser peça fundamental na história, o cara parece que foi escrito por algum estagiário, né? É uma pena, porque tinha um potencial enorme que foi totalmente desperdiçado, né? Uma outra peça que foi muito mal aproveitada foi o próprio Skell, né? Você vê que ele tem até uns trejeitos ali meio excêntricos, uma coisa meio Steve Jobs, meio Elon Musk. Dá pra entender que eles queriam fazer uma coisa um pouco mais memorável, mas no final das contas, ele é só um personagem esquecível como qualquer outro. Mais um ponto aí pro Wildlands. A gameplay de Ghost Recon Wildlands, de uma forma geral, ela funciona muito bem, né? Lógico que ela peca ali em alguns momentos, como a câmera, que fica fixa no personagem, o stealth tem poucas mecânicas, a movimentação do personagem também não é muito boa, ela é meio engessada. Então, nesse quesito, é impossível não dar ponto aí pro Breakpoint, porque ele aprimorou todas as deficiências de gameplay do Wildlands, inclusive essas que eu acabei de citar agora há pouco. O destaque, claro, é pro stealth, que foi muito, mas muito melhorado, e trouxe várias mecânicas que a comunidade inteira pedia, inclusive, né? Como a remoção de cadáveres, por exemplo. Coisa aparentemente simples, porém, que faz uma grande diferença na gameplay. Ponto mais que merecido aí pro Ghost Recon Breakpoint, beleza? Essa é uma análise bem complicada de se fazer, porque nós temos que levar em consideração que o Ghost Recon Wildlands é um game já fechado, já terminado, né? Ele já passou por vários updates, e claro que tem muito mais conteúdos que o Breakpoint, no caso. Aqui eu posso citar, por exemplo, duas DLCs, a Narco Road e a Fallen Ghost, os eventos do Predador, o evento, no caso, do Splinter Cell, o evento do Rainbow Six, que trouxe aquelas skins lindíssimas, né? Enfim, várias outras coisas. Porém, o Breakpoint promete ter a mesma quantidade, ou até mais, por se tratar aí de um game como serviço, né? Claro que a chegada desses conteúdos depende diretamente de quão engajada tiver essa comunidade em relação a esses novos conteúdos. Muita gente desistiu do game pelos mais diversos motivos aí, mas muita gente chegou ao game também, após as últimas promoções e após os últimos updates. Ainda não foi divulgado se vai existir um ano 2 para Ghost Recon Breakpoint, mas claro que todos nós torcemos que tenha, né? Aqui eu considero um empate porque existe sim uma boa possibilidade do Breakpoint continuar recebendo conteúdos ao longo do ano 2, né? e assim igualar em quantidade os conteúdos do Wildlands. Então, ambos os games possuem um excelente fator replay e vale muito a pena rejogar a campanha aí para poder descobrir novas áreas, fazer a campanha de uma forma diferente, ou voltar só para poder explorar o mapa mesmo, ficar fazendo bagunça por ali. Tem muita coisa para se fazer nos mapas, até porque eles são enormes, né? Nesse aspecto, eu daria um ponto para cada um e seria um empate técnico. Só que aqui tem uma coisa que diferencia muito um game do outro, que se chama modo Ghost, beleza? O modo Ghost de Ghost Recon Wildlands, ele aumenta muito o fator replay porque ele é como se fosse um Wildlands 2.0. Com certeza, a maior parte dos players que finalizaram o game no modo normal, eles voltaram para poder tentar terminar a campanha no modo Ghost. E por ser um modo independente, era necessário criar um novo save, né? Começar do zero mesmo. E esse novo save, inclusive, ele seria jogado de uma forma diferente, porque a gente sabe que o modo Ghost, a principal característica do modo Ghost é a morte permanente. Então, o nível de estratégia utilizada no modo Ghost é completamente diferente da estratégia utilizada no modo normal. Enfim, no Breakpoint, a gente tem o modo imersivo que melhorou bastante a experiência do game, mas ele não gera um grande fator replay porque a gente pode mudar do modo imersivo para o modo normal e vice-versa a qualquer momento dentro do game mesmo, beleza? E aí a gente continua de onde estava, ao contrário do modo Ghost, que a gente tinha que criar um novo save, como eu já expliquei e tudo mais. Quem já jogou sabe como é que funciona. E era aquela coisa, morreu, já era. Se morresse, teria que voltar do início, perdi o save e tal. Então, bem louco. Portanto, mais um ponto aí para Ghost Recon Wildlands e aqui finalizamos nossa análise com 4 a 2 para Ghost Recon Wildlands, beleza? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí, o que vocês acham? Concordam comigo ou não? Acham mesmo que o Ghost Recon Wildlands realmente é bem superior ao Ghost Recon Breakpoint? Deixem aí nos comentários, beleza? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. Se não viram ainda, recomendo que vejam porque ficou excelente. São sempre gameplays táticas em stealth, sem HUD. Às vezes eu jogo solo, às vezes eu jogo em co-op, mas são sempre gameplays muito bem planejadas, com uma boa edição e que ficam com resultado muito bom. Por isso, eu sempre recomendo por aqui, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar benefícios exclusivos aqui no canal, como por exemplo, fazer parte do nosso squad de membros, beleza? E jogar aqui da forma como você está acostumado a ver nas gameplays. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 1, 2, 3, 4